Eu sempre estive sozinho, isso desde que, desde que eles foram escolhidos, ninguém nunca me escolheria, e eu sabia disso. Ha, depois de tudo ele não é tão fofo assim. Essa coisa parece ser tão idiota. Era sempre a mesma coisa, eu não quero estar sozinho, o que eu mais quero é viajar, ter uma aventura. Eu queria ser mais forte, eu, Ashworth, queria ser mais forte. Mas um dia, conheci um garoto, ele olhou pra mim, sorriu, e levantou sua mão dizendo... Oi, você quer ser meu amigo? Amigo? Olha, usamos até as mesmas cores, não é legal? Acho que vamos ser bons amigos, não é? Ele sorriu e me disse... E aí, você quer ser meu companheiro nessa aventura? Eu estou tão feliz! Mesmas cores, essa frase mudou minha vida. Eu prometo que vou me tornar mais forte por ele. Ele que me resgatou da solidão. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti